canal a busca meditações diárias não esqueça estou postando aqui na descrição de cada uma das meditações dessa semana o link de toda playlist dos mais de 23 estudos que fizemos sobre escatologia chama atenção para alguns deles o estudo 9 por exemplo estudei sobre o perfeccionismo a mente e o grande conflito quero saber como nesses últimos dias satanás tem trabalhado poderosamente na mente humana estude esse estudo número 9 também lá no final nós fizemos alguns assuntos aqui sobre arrependimento o 17 o arrependimento escatológico é o título do estudo número 17 falamos também no finalzinho da nossa série sobre o tempo de angústia também no estudo 20 eu falei sobre sair ou não sair das grandes cidades como sair e quando sair o estudo número 21 também eu chamo a sua atenção para as características dos apóstatas adventistas Ellen White já mencionou características sobre aqueles que pularam fora do barco chamado movimento adventista do sétimo dia o estudo número 22 falamos sobre a sacudidura na igreja adventista e o estudo 23 falei sobre a sacudidura entre os líderes adventistas apenas alguns dos mais de 23 estudos que eu estou mencionando aqui você encontra todos eles no playlist aqui embaixo dessa meditação por falar nisso vamos a meditação de hoje pedindo sua benção não fará deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite embora pareça demorado em defendê-los lucas 18 verso 7 podemos por muito tempo ter seguido no caminho estreito mas não é seguro tomar isso como prova de que o seguiremos até o fim se com deus temos andado na a comunhão do espírito é porque o procuramos diariamente pela fé das duas oliveiras é nos comunicado o áureo azeite que flui pelos tubos de ouro mas os que não cultivam o espírito e o hábito de oração não podem esperar receber o áureo azeite da bondade paciência longanimidade delicadeza e amor deve cada um conservar-se separado do mundo que está cheio de iniquidade não devemos andar com deus por algum tempo e depois nos separar de sua companhia e andar nas centelhas que nós mesmos acendemos deve haver firme continuação perseverança nos atos de fé devemos louvar a deus demonstrar sua glória no caráter justo nenhum de nós alcançará a vitória sem que haja perseverante e incansável esforço proporcional ao valor do objeto que procuramos a vida eterna a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do espírito santo pedi-lhe a bênção é tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção é nos confiado o trabalho árduo mas feliz e glorioso de revelar cristo aos que se acham em trevas somos chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo para todo tudo isto é essencial o derramamento do espírito santo devemos orar pelo espírito o senhor espera que lhe peçamos ainda não empreendemos essa tarefa de todo o nosso coração que posso dizer aos meus irmãos em nome do senhor que medida de nossos esforços foi feita de acordo com a luz que ao senhor aprova e dá não podemos depender da forma ou do maquinismo externo o que precisamos é da vivificadora influência do espírito santo de deus não por força nem por poder mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos zacarias 4 verso 6 orai sem cessar e vigiai trabalhando de conformidade com vossas orações ao orar crede confiai em deus estamos no tempo da chuva serodia tempo em que o senhor outorgará liberalmente o seu espírito sede fervorosos em oração e vigiar no espírito